Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje pra mais um vídeo aqui no canal, gente, eu tá mostrando um pouquinho da minha rotina, tá bom? Eu sei que vocês gostam, então eu vou tá mostrando um pouquinho pra vocês. Eu vou tentar mostrar que nem falei pra vocês naquele outro vídeo, de uma forma diferente, pra não ficar tudo a mesma coisa, sabe? Eu quero tá mostrando pra vocês, pra vocês nos conhecerem mais um pouquinho. Gente, esses dias eu tava doente, tá? Aí eu não consegui tá gravando pra vocês. Minha voz ainda, vocês podem ver que tá um pouco grossa, mas é a garganta que tá melhorando, tá? Então relevem isso. Aí, gente, eu tenho que comer ali, ó, os bolinhos que estão ali assados. Um bolo pra hoje e dois pra amanhã, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês o recheio que eu fiz e também o almoçinho que eu fiz hoje, tá bom? Então eu vou mostrar aqui, virar câmera e mostrar pra vocês. Então se você é novo aqui, a gente vai fazer parte, tá bom? Da nossa família. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos no outro vídeo. Bom, gente, ó, tenho aqui duas formas dessas aqui, 20 por 10, tá? Essa aqui é 20 por 10 e essa aqui é a 15 por 10. 15 por 10, tá bom? Então, um bolinho desse aqui é pra hoje. Aí, gente, ó, aqui o meu almoçinho, tá? Tomatinho, cebola, franguinho frito. Aí, agora, gente, ó, aqui o recheio de ninho, tá? Tá esfriando, já tá praticamente frio, já. Aqui é o brigadeiro que eu fiz, ó. E eu tenho mais um pouquinho aqui também, ó. Tá bom? Então, ó, tá assim, essa baguncinha. Deixe com a ensada, esse aqui eu vou guardar. Aí tem uma loucinha ali. O Isaac tá aqui, querendo almoçar. Então eu vou dar uma comida pra ele, tá, gente? Aí depois eu mostro pra vocês, recheando o bolo. Um, dois, vamo lá. Um, dois, três, 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 vamo lá. E assim ficou pronto. 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 Bom, gente, vamos lá, né? Com a nossa decoração do nosso bolinho. Sempre, né? A gente começa fazendo aquela pré-camada. Depois a gente passa a espátula. Aqui tá chovendo, tá, gente? Se vocês ouvirem o barulhinho aí de trovão... Ah, é porque tá chovendo, tá bom? Então, vamos fazer a nossa pré-camada. Então, vamos fazer a nossa pré-camada. E esse bolinho, gente, a cliente pediu o tema Hulk, né? E ela pediu uma cor que seja parecida com o Hulk. Ela queria roxo e verde, né? Para combinar com a roupa do Hulk e com a cor do Hulk, né? Então, eu fiz da forma que a cliente queria, tá bom? Então, aí, na hora que eu fui colocar, gente, o chantilly, pra mim tá fazendo a... Passando, né? O verde, depois o roxo, né? E eu peguei, gente... Eu peguei e abri muito o saquinho. Aí ficou muito o chantilly, mas depois deu super certo, tá? Aí eu coloquei em outro saquinho e ficou muito bom. Aí, sempre a gente, né? Vem tirando os excessos pra não ficar depois muito o chantilly, né, gente? Então, é sempre importante ficar bem blindadinho, mas não com muito excesso de chantilly. Aí, ó, tá vendo como o chantilly tá bem poroso? Aí, a gente vai colocando leite condensado e vai mexendo. Pra ficar numa textura bem legal, né? A gente vai adicionando leite condensado. Não adicionando muito, tá, gente? De uma vez. Vai adicionando aos poucos e vai mexendo. Até você ver que o seu chantilly tá mais lisinho. Porque também, gente, ele não pode ficar muito mole, né? Porque senão fica ruim de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar com chantilly muito mole. Porque, sei lá, eu acho que, tipo, ele mais firminho, mas porém liso, né? Ele fica muito melhor de trabalhar. Tá bom? É que tem várias pessoas que gostam de trabalhar com ele mais mole, né, gente? É de mim e eu não consigo sem trabalhar, tá bom? Então, é que nem eu falei pra vocês. Eu abri muito o saquinho. Abri demais. Aí, ele ficou uma camada muito grossa. Mas aí, depois, gente, na hora que eu fui encher o saquinho de novo, eu troquei de saquinho. Que ficou muito grande, tá bom? Então, eu fiz ali umas camadas verdes e vinha fazendo uma fileirinha de roxo. Pra dar um contraste, tá? Pra ficar bem legal. Aí, depois eu vou mostrar pra vocês a cor que... É, pra mim fazer esse roxo, gente, eu fiz uma misturinha, tá bom? É, de... De cores. Pra mim tá chegando no violeta. E... Violeta não. No roxo, né? Primeiro, eu coloquei o violeta. Aí, depois eu coloquei o amarelo e depois o rosa, tá bom? Mas depois eu vou explicar certinho pra vocês aí como que eu fiz, tá bom? É, mais pra frente eu estar falando. É, como que eu fiz. Gente, ficou muito bom. Ficou muito lindo o bolo, tá bom? Aí, a gente vem, né, raspando o excesso. E aonde precisar, a gente coloca. Mas nesse bolinho aqui, gente, não precisei estar colocando. Então, eu somente alisei, tá bom? Ele não precisei tirar. Quer dizer, não precisei colocar chantilly, porque eu já tinha colocado bastante chantilly. Então, eu só praticamente só... É... Retirei mesmo um pouquinho, tá bom? Não precisei acrescentar. Então, e vocês viram, gente, que cor ficou legal? Ficou muito legal porque deu um contraste legal, né? O roxo com o verde. Então, fica uma ideia pra vocês. Quando vocês forem fazer um bolinho do Hulk, né? É... Assim, vocês podem ir colocando o roxinho também, que fica muito legal. Eu nunca tinha feito. Aí, foi uma inspiração que a cliente mandou. E aí, eu segui e gostei muito do resultado. Ficou bem legal. E aí, a gente vem, né, com aquela espátula que eu já ensinei aqui no canal. Tem vídeo aqui, tá bom? E tá tudo lisinho, gente. Aí, depois você vem e põe no prato, né? Pra entregar um trabalho bem legal pra cliente. Tá atrovejando muito aqui. É... Aí, eu joguei, gente, um pouquinho de granulado. Pra dar um... Vou contar. Assim, né? Pra ficar, assim, diferente nosso bolinho. Eu joguei um granulado embaixo, tá bom? E eu ia jogar em cima também, ali, pra ficar um meio, sabe? Mas, é... Aí, eu joguei mesmo embaixo só. Só pra dar uma diferença. E gostei muito do resultado. É... Desse granulado embaixo, tá bom? Bom, gente, quem diria que aquele bolo, daquele jeito lá que tava... Ó, ia ficar assim, né? Ficou muito legal. Gostei bastante do resultado. Ficou... Gente, vamos chegar nesse tom, né? Que eu falei pra vocês. Tem que... Eu coloquei... Foi... O violeta. Deixa eu pegar aqui as cores. Ó, tá aqui as coisinhas aqui em cima. Mostrar as cores que eu coloquei pra me chegar naquele tom. Deixa eu pegar aqui. Eu achei que esse tom aqui ia chegar naquele, tá? Naquele roxinho. Mas, o violeta, ele fica diferente, né? Aí, eu falei, e agora, né? Aí, eu coloquei um pinguinho, gente, do amarelo. Aí, desandou tudo. Parece que... Aí, o negócio... Parece que não ia ficar... Não ia dar certo. Aí, eu comecei a colocar o rosa. Comecei a colocar o rosa. Tá tudo sujo, ó. E aí, chegou, gente, no tom do roxo. Aí, eu fico colocando, colocando o rosa. E aí, chegou. Tá bom? Então, pra quem não tem o roxo em casa, você pode tá fazendo a misturinha do azul. Eu pesquisei, gente. Você coloca... Tinha até pegado aqui, ó. Você coloca... Você vai colocando um pinguinho do azul, amarelo e o rosa. Mas, você coloca mais o rosa, tá bom? Pra chegar. Mas, se você tiver o violeta em casa, fica mais fácil. Aí, você coloca o violeta. Faz um fundo violeta. Aí, depois, você coloca, né? Um pinguinho do amarelo. E vem colocando o rosa. Tá bom? E ficou assim. Gostei bastante do resultado. Agora, eu vou tirar a foto, mandar pra cliente. E já começar a organizar isso aqui, né, gente? Tá bem? E é isso, gente. O vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. E ter visto, né? Essa decoração desse bolo. Gente, eu achei lindo. Ficou muito lindo. E... Com uma cor diferente, né? Como eu nunca tinha trabalhado com o roxo verde. E ficou muito legal. Gostei do resultado. Na hora que a cliente mandou aquele bolo, eu falei, nossa, e agora? Será que vai ficar legal? Será que eu não consegui? E aí, eu fui pesquisando, gente, pra chegar no fundo roxo. Depois que eu não consegui chegar no fundo violeta, né? Eu falei, porque ele não tinha o roxo. Eu falei, e agora? Né? Aí, só de que tem internet, né, gente? A gente tá pesquisando as cores. Aí, eu fui lá e pesquisei. Aí, deu super certo. Nossa, dá aquele alívio, né? Quando a gente consegue chegar na cor que a cliente pediu. E deu certo. Então, glória a Deus que eu consegui. Então, é isso, gente. Um super beijo pra vocês, tá bom? Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa. Que Deus nunca deixe faltar o alimento na sua casa, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fica com Deus. Fica com Deus.